Olá, amigo e amiga do programa Ondas da Paz. Estamos mais uma vez aqui juntos para refletir, pensar em estratégias para o nosso crescimento, para pensar sobre a nossa natureza espiritual e para, sobretudo, encontrar cada vez mais caminhos para a nossa felicidade pessoal. E esse caminho o Espiritismo nos oferece, a doutrina espírita e também as filosofias, as doutrinas que se baseiam na consciência espiritual. Hoje, em nosso programa, nós vamos falar sobre culpa e responsabilidade espiritual. Qual a relação entre esses dois conceitos? Será que são a mesma coisa ou será que são diferentes? Muitas pessoas confundem. Mas antes, nós vamos à nossa mensagem. Você reclama, diz que sua vida não muda, que nasceu por sorte. Mas se esquece de que você é o único no mundo, privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo. Pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega. Todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã. Dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já parou para olhar ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar e procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto. De sua casa. Vá para outro bairro. Mude de cidade. E se puder, visite outro país. E volte melhor do que ela. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada. Que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada. Mas mesmo assim, é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura às vezes está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Sabe que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz, serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. vivendo em comunidade de forma colaborativa onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude, mude você primeiro. Que o mundo luta com você. Culpa é uma palavra pesada. Quem é que gosta de se sentir culpado? Quem é que gosta de alimentar no seu coração esse sentimento? Essa energia que joga para baixo que muitas vezes nos coloca em depressão. Aliás, muitas vezes não. Na maioria, nós vivenciamos estados depressivos por causa da culpa. Há muita confusão na cabeça das pessoas, na sua cabeça, muitas vezes na minha, o que é realmente sentir-se culpado e o que é sentir-se responsabilizado. Aprendemos no Espiritismo, na doutrina espírita, que o Espírito é o Senhor do seu destino. Que o Espírito é quem verdadeiramente constrói a sua felicidade ou infelicidade. ao longo das suas experiências encarnatórias, nas diversas encarnações às quais ele tem a oportunidade de viver, ele vai construindo o seu destino com acertos, com erros, fazendo o bem, errando, fazendo o mal, como gosto de falar, ou melhor dizendo, por ignorância, cometendo erros. talvez seja melhor pensar assim. E então, da soma dessas experiências, ele vai crescendo. Ocorre que muitas vezes esses erros, essas falhas, trazem enorme carga emocional. Quando você erra, quando você falha, muitas vezes você não consegue se libertar da frustração pelo erro e pela falha. É assim que muitas vezes nascem os sentimentos de culpa. Quando você comete uma falha com outro ou consigo mesmo e não consegue sair da energia da frustração gerada por essa falha, por esse erro, você está seriamente candidato a se sentir culpado. bom, mas você pode dizer, mas esse reconhecimento do erro não é fundamental para o crescimento do espírito? Reconhecer-se que errou, que falhou, isso não é importante? É claro, é claro que é importante reconhecer o erro. Você pode até dizer, então eu não devo olhar para o passado porque veja, a culpa sempre está associada a algo que aconteceu, é algo que está no passado. Você não se sente culpado por algo que está acontecendo agora. De certo modo, isso está ligado a um fato que já ocorreu, a algo que você fez com alguém ou para si mesmo e não consegue se perdoar. Portanto, há, evidentemente, uma noção clara de que o sentimento de culpa não está associado a algo que vai acontecer, nem propriamente ao que está acontecendo, mas sim uma falha cometida, um erro ocorrido. E então, eu devo ou não devo olhar e perceber esta minha falha, esta minha queda, como algumas pessoas dizem? Veja, a própria noção do pecado está associada a essa questão da culpa. O Espírito deve ou não olhar para os seus erros e falhas cometidos? Sim, é claro que deve olhar e por que não seria? A questão é, você vai ficar preso a essa energia ou vai procurar ressignificá-la e aprender com o que você fez? Há um exemplo muito interessante que eu costumo dar para que você possa entender a diferença de como deve se sentir em relação às suas falhas e erros que é o seguinte, imagine que você está num carro, num automóvel, ora, todo automóvel tem um retrovisor e esse retrovisor é importante porque se você não tiver um retrovisor você não pode dirigir sem ter o risco de cometer uma batida de cometer um acidente o retrovisor é importante mas você não pode dirigir o carro olhando o tempo todo para o retrovisor você olha para o retrovisor e depois volta a olhar para frente é importante olhar para trás do veículo mas você não pode dirigir olhando olhando o tempo todo para trás então perceba você precisa olhar para trás mas não deve olhar o tempo todo para trás porque se você ficar olhando para o retrovisor o tempo todo o que vai acontecer o que vai acontecer é que você vai bater o carro a culpa é assim a culpa é como se você olhasse para o retrovisor o tempo todo se você ficar parado pensando naquilo que você fez de errado naquilo que você deveria ter feito o tempo todo é como se você estivesse olhando para o retrovisor o tempo todo e então você vai terminar batendo o carro você vai terminar colhendo o sofrimento então é preciso olhar com consciência para o nosso passado para as coisas que nós fizemos e que não faríamos novamente e que nós nos arrependemos ou que sentimos arremorso seja lá o nome que você queira dar e o sentimento que você queira associar mas é importante perceber que uma vez olhado para a experiência tendo consciência do erro que você cometeu você precisa sair desse estado emocional procurar através de novas atitudes encontrar o caminho da mudança ou seja trocar a frustração pelo que aconteceu de errado pelo aprendizado essa é a ressignificação fundamental não existe frustração existe aprendizado porque a cada experiência errada você tem uma oportunidade de aprender e refazer adequadamente a partir desse momento você começa a deixar de se sentir culpado e a entender a sua responsabilidade esse é o ponto deixar de se sentir culpado e se sentir responsável pelo seu próprio destino quando você faz isso você abre uma janela para a sua felicidade e para a sua realização quando você percebe que a vida tem de ter os seus retrovisores mas que você não pode ficar preso neles isso é o primeiro passo para você adquirir a capacidade de reconstruir a partir do seu erro e libertar-se desse sentimento tão sufocante que é a culpa a culpa está na matriz de muitas obsessões espirituais é através do sentimento de culpa que os espíritos muitas vezes algozes e adversários de experiências passadas de vidas passadas sua encontram uma oportunidade de desenvolver os estados obsessivos de criar uma perseguição sistemática a sua mente ao seu coração e eu tenho certeza que você não quer isso você não quer abrir essa oportunidade portanto é preciso trabalhar sobre esse sentimento de culpa é sobretudo muito importante que você tenha a capacidade de se perdoar sim porque você ouve e fala muito sobre perdão para os outros para as outras pessoas mas e para você e o perdão para si mesmo esse é um passo importante é preciso libertar-se dessa energia que ele prende que ele trava o caminho e isso só é possível a partir desta percepção de que na verdade não há por que você se entregar a esse sentimento tão perturbador que é a culpa eu sei que é difícil você olha para mim e diz é fácil falar o difícil é fazer mas é assim para muitas coisas em nossa vida para as grandes e importantes mudanças que precisamos realizar nunca o caminho é fácil mas dentro de você há muita energia e força em estado potencial e quando você se libera desta culpa essa energia pode assumir o controle e pode lhe proporcionar as oportunidades de transformação que você tanto deseja portanto eu quero dizer para você meu amigo e minha amiga que assiste esse programa na reflexão de hoje no pensamento de hoje eu quero dizer para você responsabilizar-se é muito importante assumir os seus erros assumir que você é o autor do seu destino até pelos erros que cometeu isso é importante mas entregar-se a culpa e martirizar-se por um sentimento que lhe prende que lhe aniquila que impede o seu crescimento aí é o caminho da tristeza é o caminho do sofrimento eu tenho certeza que você quer fazer opção pela felicidade portanto seja responsável pelos seus atos não tema olhar para o seu passado e para os seus erros mas sobretudo não permita-se sentir-se culpado quando você tiver esse sentimento no seu coração trabalho o perdão trabalhe setenta vezes sete o perdão conforme o nosso mestre nos recomendava e você com certeza lembrando dele lembrando do mestre Jesus poderá encontrar o bálsamo para se perdoar e assim seguir adiante que é o que você deseja seguir adiante e é o que eu espero que você consiga até o nosso próximo encontro muita paz e um forte abraço é o que você acha